meninos e meninos boa tarde hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa traminha amarela aqui ó que eu já fiz essa branquinha aqui então é trama luxo tem essa daqui que é renda francesa essa daqui é de esquadro né para vocês pregar no chinelo e essa daqui também é uma trama luxo hoje eu vou ensinar para vocês a fazer vocês colocam vocês colocam quatro pelas na linha nalhe 35 tesoura vocês colocam quatro pelas e interlaçam na segunda aí agora aqui vocês põe uma do lado um do lado eu tô com duas agulhas vocês tiram uns 70 cm de nalhe para não ter emenda outra do outro embaixo aí desce embaixo ó não tá atrapalhando ó desce embaixo e uma para cruzar e são a branca aí vocês cruza só um minutinho menino dá licença aí que a agulha desenfiou aqui e fica um pouco complicado pronto aí vocês passa uma do lado outra do outro quando tá no começo assim é muito complicadinho para fazer mas depois vai bem ó outra do lado ó uma do outro ó as duas agulhas ó aí vocês puxa aqui o fio ó puxou o fio ó tá vendo tem que ficar esse quadradinho agora vocês coloca de novo duas pelas 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 Ó, tá vendo? Vai ficar isso daqui. Agora vocês colocam a branca. Em cima, quando vocês terminar, vocês tem que medir na correia do chinelo. Então, em cima, vocês colocam uma em cima e cruzam na de baixo. Ó, uma de um lado, outra do outro e cruzam na terceira aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo como que fica? Fica bonito, né? Só que ela fica andando porque tá molinha ainda. Aí, uma branca de um lado, número oito, outra oito do outro lado, né? E uma branca oito pra cruzar. Todas são oito, não tem erro. E vocês tem que medir na correia do chinelo pra vocês poderem fazer. Então, vocês fazem pra vocês pôr no chinelo de vocês, né? Que vocês precisam, então, pra vocês iniciantes que estão chegando aí, ó. Tá vendo, ó? Agora vamos pôr uma de um lado de novo, branca. Uma de um lado branca, outra do outro. Quando tá no começo assim, ela é meio enjoadinha pra fazer. Mas depois ela afirma. E põe a essa daqui pra cruzar, ó. A de cor. Se vocês quiserem fazer de uma cor só, vocês podem fazer. Também dá pra fazer também. E fica mais fácil também, pra quem tá aprendendo, ó. Pra quem tá aprendendo, fica mais fácil, ó. Tá vendo? Aí vocês prosseguem. São essas daqui amarelinhas. Que nós fiz, que eu fiz agora. Essa parte eu vou colocar no chinelo. E aí, outra do lado. Outra do outro. E a branca pra cruzar. Cruzar na branca. Então, vocês entenderam, né? Vocês medem na correia do chinelo. Depois, quando chegar em cima, pra fazer a viradinha, vocês põem uma em cima. E cruzam na de baixo. Aí, pra fazer a viradinha, ó. Tá vendo? Aí. Então, é isso aqui que vocês têm que fazer. Então, aqui já tem um chinelo pronto, ó. Vou apresentar pra vocês. Aqui é muito bonito o chinelo, ó. Chinelo pronto. Se vocês gostaram, gostaram, dá um like pra mim. Inscreva no canal. E comente o vídeo. Desde já agradeço. Deus abençoe a todos. Ficou muito bonito, ó. Então, é essa traminha aqui que eu tô ensinando pra vocês fazerem. Não tem erro. Quando chegar em cima, na viradinha, põe uma em cima, outra embaixo. Aí, é só virar. Cruza na de baixo, pra ela virar. Tá? Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Tchau. Tchau.